Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter três pontos de sustentação. Então imagine que a ponte esteja aqui e ela precisa ter três pontos de sustentação. Vou chamar aqui de ponto A, ponto B e ponto C. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12T. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte. Então vamos supor que o A seja o ponto central. Ele vai receber 60% do peso. Bem, 60% de 12T é a mesma coisa que 60 dividido por 100 vezes 12T. Dá para simplificar aqui, então vai ficar 6 dividido por 10 vezes 12T. 6 vezes 12 vai dar 72. Então a gente tem 72T dividido por 10. É só andar com a vírgula para cá, uma casa. Vai ficar então 7,2T, que deve ser de tonelada se eu não me engano. Tá bom, então no ponto A fica aí 7,2T. Ele fala que o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. A única alternativa aí que tem o 7,2T é o item C. Acho que essas questões já são feitas assim mesmo para vocês economizarem tempo, já que são 45 questões de matemática. Caso vocês queiram fazer o restante, é só verificar o que falta para chegar a 12T. Bem, se eu somar 3, eu vou ter 10. 10,2. Então, 3 vai dar 10,2, fica faltando ainda 1,8 para 12T. Então, 3 mais 1,8 é 4,8. E eu tenho que dividir para os dois outros pontos. Então, 4,8 dividido por 2 vai ficar 2,4T aqui e 2,4T aqui. Alternativa C. Então, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal, dúvidas e sugestões deixem aí nos comentários. E até a próxima.